Música Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News 13 de outubro de 2011. Falha técnica interrompe circulação de trens da linha 4 amarela do metrô de São Paulo. O incidente aconteceu na manhã de hoje e atrapalhou a vida de muita gente. A concessionária responsável pela linha informou que a falha que atrasou a abertura das estações afetou cerca de 75 mil usuários. Todas as seis estações do trecho, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista, República e Luz, que operam normalmente a partir das 4h40 da manhã, só puderam abrir por volta das 8h20. Segundo o metrô, o atraso ocorreu devido a um problema no sistema de sinalização, que permite ao trem, que é automatizado, saber as rotas e paradas sem que haja alguém operando. A falha aconteceu entre as estações República e Luz, mas a empresa decidiu manter toda a linha inoperante. O problema teve reflexos nas avenidas da zona oeste da cidade. Os pontos de ônibus ficaram lotados e o trânsito ficou complicado na região. A cobertura completa sobre este assunto você acompanha logo mais às 7h da noite no Jornal da Gazeta. A Procuradoria Geral do Município de São Paulo afirma que vai recorrer da decisão judicial que manteve o shopping Center Norte aberto. A liminar concedida na quinta-feira passada suspendeu a decisão da Prefeitura de fechar o estabelecimento. Em nota, a Procuradoria afirma que respeita a liminar da justiça que manteve o estabelecimento aberto concedida na última quinta-feira, mas que vai buscar impor medidas para a segurança local que, segundo o laudo da CETESB, tem risco de explosão por conta da concentração de gás metano no subsolo da área. Nos anos 80, funcionava no local um lixão. Na semana passada, a Prefeitura havia pedido a suspensão das atividades do shopping. Na quinta-feira, uma liminar do juiz Emílio Miliano Neto permitiu que o centro de compras seguisse funcionando normalmente. De acordo com o Center Norte, drenos para a extração do gás metano estão sendo instalados na área, como acordado com o Ministério Público. Perícia afirma que Porsche, que matou a advogada em São Paulo, estava a 116 km por hora. O acidente aconteceu no último dia 9 de julho, quando o Porsche, dirigido pelo engenheiro Marcelo Malvo de Lima, bateu na Tucson da advogada Carolina Menezes Sintra Santos, no Itaim Bibiso, no oeste da capital. Carolina morreu na hora. Marcelo chegou a ser preso, mas foi liberado após pagamento de fiança. O engenheiro foi indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar. A velocidade determinada pelo Instituto de Criminalística, de 116 km por hora, pode ter, segundo a Polícia Civil, uma variação de 20 km por hora, para mais ou para menos. Há 17 anos, não havia um mês de setembro tão seco como o de 2011. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia. Um bloqueio atmosférico impediu que as frentes frias se aproximassem de São Paulo com a intensidade suficiente para provocar chuva. Mas outubro já começou bem diferente. Acompanhe a previsão do tempo para os próximos quatro dias em São Paulo. A terça-feira será nublada, mas haverá presença de sol em alguns momentos do dia. As temperaturas estarão amenas, entre 14 e 22 graus. Na quarta-feira, o sol brilha em alguns momentos, mas haverá bastante nebulosidade. A máxima chega aos 28 graus. A chuva será bem rápida na quinta-feira, pela manhã e à noite. A temperatura sobe e atinge os 31 graus. O fim de semana se aproxima e o calor continua. Na sexta-feira, as temperaturas oscilam entre 16 e 30 graus. A seguir, fãs brasileiras de Justin Bieber já acampam em frente a estádios onde o Astro Team fará shows. Música Música Música